Olá, pra nós! Vamos iniciar o terceiro bimestre, fazendo as atividades com bastante capricho, prestando bastante atenção, lembrando sempre de registrar, mandar com a professora. Já agradeço a família pela participação, pelo apoio e vou explicar um pouquinho do material, porque agora nós temos três apostilas. Apostila integrada, caderno de projetos que vamos trabalhar profissões e para casa. Então, fiquem atentos, sempre que eu vou começar a aula, eu vou falar, peguem apostila de projetos, peguem apostila integrada. Bom, hoje nós vamos iniciar com a apostila integrada, página 7. Olha lá, página 7. Vamos trabalhar experiências vividas, conversas informais e esse bate-papo vocês terão que fazer aí com a família de vocês. Por quê? Essa primeira parte nós viríamos do período de férias, mas já estamos aí um longo tempo, né? Guardadinhos por conta da pandemia, do coronavírus, então nós vamos fazer uma adaptação da atividade. Vamos lá? Você vai conversar aí com o seu gatinho, com a sua gatinha, o que ele mais gosta de fazer neste período que eles estão em casa. Eles gostam mais de comer, mais de brincar, de assistir televisão, ou assistir no tablet, no computador, de ler, né? A gente teve aí as atividades de contos, fazer atividades. Quem gosta também de fazer atividades como a PRO? Qual é a atividade? Você vai desenhar o que você mais gosta de fazer. É bem simples, é bem tranquilo, vai desenhar neste espaço, nós temos a turminha Dom Bosco aqui pensando nas atividades. Então, você vai pensar na sua atividade, vai desenhar com bastante capricho, vai pintar e vai depois registrar e mandar para o professor. Bom, até a próxima aula! Tchau, tchau!